Música 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 Saúde pra nós Música Porque no fim, anos e meia Música 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 Juntos, na moral. Juntos, na moral. Juntos, na moral. E aí? Essa voz que vocês estão ouvindo é Nara Leão, na trilha sonora do filme Ganga Zumba. Filme onde trabalhou Cartola, Filhos de Gandhi, Dona Zica e outros bambas. E é por isso que... A casa é o casebre, olha o castelo que virou. Tá no sonho do louco, na boca do falador. A casa é um casa é velho, o castelo que virou Tá no sonho da menina, na boca do falador A casa é um casa é velho, o castelo que virou Tá no sonho do poeta, na boca do falador E aí? E aí? E aí? Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Ei! Oh! Seu mesmo, vamos de Minas! É isso aí! Seu mesmo, né?